Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão? Eu lembro que o nosso canal tem o patrocínio da Clinitran. Lá na Clinitran você faz todos os exames para renovar ou tirar a sua carteira de habilitação. Tá com a habilitação perto de vencer? Acesse o Instagram, arroba Clinitran Fortaleza e agende já os seus exames. E acabou mais uma daquelas novelas chatas sobre contratação no Fortaleza Esporte Clube. Falo do jogador Bruno Zapelli. O nome do atleta ganhou destaque nas últimas semanas quando o tricolor de aço entrou em contato com o Belgrano, clube que detém os direitos econômicos de Zapelli. A pedida era em torno de 13 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O presidente Marcelo Paes estava bem inclinado a contratar o atleta e chegou inclusive torcedor tricolor a se reunir com investidores para bancar a contratação de Zapelli. Porém, ontem, no fim da tarde, a equipe do Belgrano voltou atrás e, ante a vontade do jogador de permanecer no país, decidiu segurar o atleta por pelo menos mais seis meses. A informação chega via jornalista César Luiz Merlo. Assim, o Fortaleza Esporte Clube segue no mercado em busca de novas oportunidades. Ontem, a diretoria do Fortaleza anunciou a contratação do jogador Júnior Santos. O atleta já é um velho conhecido do torcedor tricolor com passagem no time em 2019. Ano passado, o Júnior Santos defendeu o Botafogo. Júnior Santos chega em definitivo para o Fortaleza Esporte Clube. O tricolor pagou 700 mil dólares por 100% dos direitos econômicos do atleta. Torcedor tricolor, quer acompanhar sempre o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube sem perder nenhum lance sobre o tricolor de aço? Então, se inscreve aqui no Solta o Leão e lembra de acionar o sininho das notificações. Gostou do conteúdo? Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E solta o leão!